Me leva mais perto da Tua presença, Senhor Conhecer a verdade, mergulhar em Teus rios de amor Me leva ao centro da Tua vontade, Senhor Descansar em Tua graça, confiar no Seu imenso amor Eu estou apaixonado, completamente apaixonado por Ti Me envolve em Teus braços, meu desejo é poder Te ouvir Eu estou apaixonado, completamente apaixonado por Ti Conheceis a verdade, a verdade vos libertará 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 Me leva mais perto da Tua presença, Senhor Conheceis a verdade, a verdade vos libertará Conhecer a verdade, mergulhar em Teus rios de amor Eu estou apaixonado, completamente apaixonado por Ti Completamente apaixonado por Ti Me envolve em Teus braços, meu desejo é poder Te ouvir Conheceis a verdade, mergulhar em Teus rios de amor Conheceis a verdade, a verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Jesus 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 Eu caminho a verdade e a vida e a luz Jesus É o caminho a verdade e a vida e a luz Conheceis a verdade A verdade vos libertará 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 A verdade vos libertará A verdade vos libertará Conheceis a verdade A verdade vos libertará Conheceis a verdade